Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day estamos aqui para fazer o quê invasãozinha dupla que me deixa feliz e tomara que você fique feliz também vamos aqui já para invasãozinha normal galera não se esqueça de se inscrever deixar o like compartilhar o vídeo com o amigo não se esqueça que a gente tá postando quatro vídeos por dia 11 da manhã duas da tarde cinco e da tarde oito da noite estão fazendo a série de arco também que jogo sensacional e mais sensacional que isso é ganhar dinheiro assistindo o vídeo é só clicar no link na descrição baixar qual aí assistir vídeo todo dia convidar amigos e ganhar a graninha galera porque eles te pagam para fazer isso então não perca essa oportunidade ó já achei circuito a chave inglesa aqui só minha motoca mas a basezinha aqui ó tá pequenininha rapaz nós estamos pegando uma temporada ruim de base hein caraca custando para vir base boa já é porque eu pegar uma base boa atrás da outra aqui ó tá manico dessa base galerinha tá é louco mas vamos entrar aqui ó vamos entrar vamos entrar vamos ver o que que vai ter aí ó quatro muito baúzinho vamos detonar esse baúzinho aqui galerinha esse traje aqui dessa temporada achei muito sensacional eu falo e refalo tá sensacional vou pegar aqui ó uns itenzinhos aqui ó já peguei um tanto já peguei um tanto a escarote cuidado aí dá para o facão não pegar não sei facão não machadinha ó uma glock em pelo menos a chama glock ó ferro cola beleza beleza vamos quebrar que vamos quebrar daqui ó ó os zumbis já estão ali ó de prontidão para entrar ali ó ralei ele já tava ali ó esse esperando assim fala assim vamos entrar vamos entrar vamos entrar é agora galera eles vão sair correndo e foi isso que aconteceu mano então detone ó detone 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 e ó e detone esse aí também ó vamos deixar ele vai deixar de existir galera já era já era já era então vamos ver aqui que que tem tá por enquanto nada por enquanto nada vamos quebrar o daqui ó vamos quebrar esse daqui que que vai ter tá deixa eu pôr essa glockzinha aqui aqui já tem uns negocinhas mais que eu queira aí tá deixa eu guardar os trenzinho na moto aí infelizmente não veio nada de sensacional hein muita pena então essas machadinha volta circuito aqui eu já vou dar para o invasor esses ferro aí ó beleza vamos lá encher a nossa mochilinha aqui ó então aqui ó eu pego você vou pegar essas cordas aí pegar essa água que beleza aqui eu não vou comer você aqui ó verdade pode trocar você por você aqui vamos trocar essa machadinha vamos trocar você deixa eu ver se eu quero trocar alguma coisa aqui ó ó pega mais madeira ali e acho que é isso hein quero trocar mais nada quero trocar mais nada aqui tá de boa peguei mais prego ali e aqui ok galera eu infelizmente não foi aquela base sensacional que a gente fica feliz a gente fica alegre mas tem a outra por isso que eu gosto de invasão dupla porque se uma não for boa a gente tem a possibilidade da outra ser então vamos ver aqui ó vou levar esses trem para a minha base aqui ó e já tô voltando para outra galerinha estamos aqui na invasão de vingança vamos ver o que vai ter aqui ó e rapaz eu não tô achando a base então vai ser base pequena vai ser base pequena ó pelo menos eu até posso explodir eu quando quando vem parede level 3 é porque pode ser que tenha coisas boas tá vamos ver vamos ver ó já tem a curvinha aqui e rapaz já será que é uma base dividida será que é uma parede um lado a parede do outro e tô nessa dúvida hein tô nessa dúvida e eu não quero gastar dois c4 se não vou pegar coisa boa não rapaz não quero não quero quero é coisa boa vamos levar nossa moto aqui essa moto aqui é bonita também né ó já deu uma derrapada ali ó tem que pôr mais para a frente daí não deixa eu parar a moto vamos aqui ó vou explodir onde explodir essa janela aqui e vamos ver se vai abrir tudo cuidado Scarlett cuidado minha filha pelo menos a parede level 1 ó aqui já veio uns trenzinhos hein já veio uns trenzinhos aqui ó por enquanto esse daí ó vou comer essa cenoura daqui a pouco ó então vamos entrar vamos entrar quando eu vi só um quadradinho um quadradinho no mapa ali eu falei querer que vem outra parede level 3 ó abriu aqui e vamos abrir aqui ó vamos abrir pra lá de cá e que vamos ter ó já tá aqui o zumbi vai levar eu ia falar machadada mas é espadada vai levar espadada aí ó corta esses camarada aí ó esse camarada doido ó corta esse aí também corta todo mundo só no corte beleza beleza e aqui ó ó entrando não vai ter nada aqui não ó ó ó porque parece que não tem é por aqui deixa já abrir esse baú aqui ó vou abrir esse baú que está aqui solitário aqui no canto acho que essa base aqui eu já invadi se não me engano deve ter baú aqui ó acho que aquele outro lado lá não tem baú O manhã aqui deve ter, ó. A gente tem dois baús aqui, ó. Aí, ó. Falei, falei, falei. Scarlet sentou. Deixa eu comer essa cenoura que eu peguei aqui, ó. Scarlet sentou, gente. Não, tá bom. Para de quebrar os trãs. Tá vindo mais zumbi? Tá vindo zumbi? Tá vindo zumbi. Vamos tentar, ó. Scarlet, me ajuda aqui, ó. Me ajuda aí. Só a dentada de um lado. É distribuição de dentada que a Scarlet tá aí, ó. É a dentada aqui, ó. A dentada ali. A dentada do outro lado. Ó. Já era tu. E você, ó. Também já vai deixar de existir, ó. Beleza. Você também, ó. Ok, ok, ok. E vamos aqui, ó. Você, você, você. Tá. E... Tudo bem. Tudo bem. Vamos quebrar aqui, ó. Quebre, quebre aqui. E aqui, ó. Quebra aqui também, ó. Quebra aí, ó. Você, você. Você. Vamos pegar aqui. Vamos pegar. Tô pegando, tô pegando. Na verdade, eu quero encher a motoca aqui, ó. Passo você pra cá. E vamos encher aqui, ó. Na verdade, é que eu posso passar você pra cá. Né? Ó, esses aqui que tem 20. Esse aqui que não vai ter. E tem igual. Ó, um pingo. Cara, eu já esqueci de passar gasolina aqui, rapaz. Põe você aí. Beleza, beleza, beleza. Opa. Deixa eu ver se aqui é aqui. Que realmente, acho que não vai ter não, tá? Acho que desse lado aqui não tem baú. Quer ver? Acho que é só aqueles lá mesmo, hein. Aí, não tem, não tem, não tem. Deixa eu olhar de novo aqui, ó. Tá. Talvez eu pegue aquelas pedras, aqueles trem ali, ó. Não quero essa água. Aqui. Deixa eu ver, ó. Não quero nada disso aqui. Aqui. Vou pegar pedra, madeira. Tá? Pega sucata pra fazer ferro. E vou pegar uns outros negócinhos daqui, então, ó. Vou pegar esses trem aqui, ó. Já que eu não vejo coisas melhores. Vou pegar os itens que a gente usa. Tá. Acho que essa cinco cordas pode ir. Me dá madeira. Isso aqui eu vou trocar pelo pedra. E é isso, galera. É isso. Infelizmente aí, né. Não foi invasões sensacionais, né. Foram duas invasãozinhas médias aí. Mas espero que você tenha gostado e deixado seu like. Muito obrigado. Eu sou o Balto. E te vejo no próximo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.